Amigo e amiga, meu recado inicial muito importante é leia você mesmo, você mesma, a Palavra de Deus na sua Bíblia. O capítulo de hoje trata do lamentável estado do território de Moab, destacando lugares específicos. O que nós lemos é que há destruição nas cidades, há choro por parte das pessoas, há tristeza, desespero e amargura na vida das pessoas, há escassez de água, consequentemente escassez de pasto e também escassez de colheita. Diante de tudo isto, as pessoas reagem com angústia, com desespero. A leitura deste capítulo nos permite uma reflexão muito importante e muito séria. A infidelidade precede a destruição. Se somos infiéis a Deus, não podemos querer vitórias. Se somos fiéis a Deus, a vitória virá em algum momento. Devemos ser fiéis, não com o objetivo de receber algo de Deus, mas porque já recebemos algo de Deus. O seu cuidado, a sua proteção. Em resumo, o seu amor. Um grande abraço e que Deus abençoe você. Um grande abraço e que Deus abençoe você. Obrigado.